Eita que o dia tá bonito e gente tem viu olha olha que é pescador tá cheio de pescador aqui Opa aí que é pescador é pescador aqui é boa rapaz tem muito pescador tomando guaraná aqui ó aqui é guaraná que não ofende a pescador aqui não se você é pescador pode tomar desse guaraná que não ofende a você de jeito nenhum ainda tem aqui ó escuta só a zoadinha olha o que é que tem aqui o que é isso aqui pessoal olha Chico na área hoje ainda tem aqui ó café para o pescador café e vamos aí estamos aí estamos aí e aqui meu amigo Milton Nascimento e a gente tá aguardando aguardando só o peixão se não ver o peixão vem a alegria coisa boa tá junto com meus amigos aqui maravilha aí ó o masão eita linda véia ó linda véia de guerra ó linda cidade linda e agora vamos ali com o amigo liberal que ele vai escar uma saúna então vamos ver o nosso amigo escar a saúna e aqui é um rabinho de porco aqui que o amigo liberal tá usando aqui ó agora ele vai escar a saúna deixa ligeira opa aí eita que essa tá rirada olha aí até para pegar tá ruim ó tá escando aqui ó vou botar no telegrama não quis usar a borrachinha vai assim mesmo tem nada não pode usar assim mesmo o peixão é o nosso amigo liberal é o pescador de olímpia eita opa aí ó o maior homem o maior mentiroso da bolha de pescador de olímpia tá vendo aí liberão e agora quem vai escar é o nosso amigo guará pegou a auxaúna aí ó mostra aí roman Noah escando a saúna Tá cego Olha aí, ó Vale, Guará Tá ali a sauninha, daqui a pouco Vamos ver Tá virada Não é não, Guará? Dá um alô pra galera aí, Guará Aí, galera Faz um pouquinho especialia Um pouquinho fraco E aqui tá a turma A turma, olha a turma aí A turma tá aqui Maruca já tá se despedindo É, mais um sábado Até aqui não bateu nada Mas é assim mesmo O bom da pescaria é isso aqui, ó É a resenha E aí, pessoal Meu amigo Milton Nascimento Vai mostrar a vocês aqui Como colocar o rabinho de porco Passou aí, ó Tá vendo aí? Agora vamos Iscar a sauna E aí Tá iscando a sauna aqui, ó Esse é o anzol do meu amigo liberal, viu É, o nome dele é anzol cego Lá vai, a sauninha Vamos lá Dá um alô aí E aí E aí, pessoal Esse é o dente de coelho Esse aqui, ó Passou no dentinho Já tá, ó Vamos friscar essa unha Deixa esse outro anzol solto aqui Livre, deixa livre esse anzol Aqui tava um telegrama E aqui eu tenho o prazer de filmar Meu amigo Bezerra da Silva, aí Tá aqui comigo, aqui, ó Esse é um caba bom Caba que eu gosto Esse rapaz aqui Caba de primeira, aí, rapaz Esse é o nosso amigo Bezerra da Silva Aí, rapaziada Aí, rapaziada Esse é o nosso sábado É assim Sábado com o amigo Juma Agora, quem vai botar a sauna aqui é meu amigo Leandro Meu amigo Leandro Vai escar Escando a sauna aqui, meu amigo Leandro É o cara Que meu professor me ensinou Me ensinou Agora na medida Agora, vamos lá Vamos embora Esperar só Aí É isso aí, Leandro Valeu Chegou meu amigo Anathalio Então ele vai escar uma sauna Já preparou o seu material ali, ó Já arremessou Agora ele vai escar a sauna São dois anzóis, rapaziada Rapaz, eu botei isso aqui enganado, mas Como já estava Tá sendo essa una aí, ó Tá vendo aí, pessoal Aí, ó É... Botou no lugar do camurim, viu Meu Deus Ganhou Seu Anathalio Botou no lugar do camurim, viu Eu quero inaugurar Uma churrasqueira amanhã Com o camurim Tem que seja De puta Tá vendo aí, pessoal É isso aí É isso aí Pescando com Juma Como meu amigo aqui falou Aqui é onde se reúne Pescadores Caçadores E outros mentirosos É Hoje, que é primeiro de abril É a pura verdade Logo hoje, primeiro de abril E aqui chegando O Pedro de Lara Olha aí Aqui é tudo famoso Aqui é onde se reúne Os pescadores Caçadores E outros mentirosos Que chegou agora Acabou de chegar Olha ele aqui, ó Pedro de Lara, meu amigo Meu amigo, olha aí Que barba bonita É linda Esse Pedro de Lara é lindo demais Ainda vai ficar O Pedro de Lara é lindo Que barba bonita E aí É o Pedro de Lara É o Pedro de Lara E aí 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 E aí